Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho Kiko, Riklas e Fabrocas. Olá, Malman. Olá. Olá. Estão preparados aqui para o nosso episódio número 25? Ora, claro. A semana passada falámos da KuCoin, que foi hackeada em cerca de 150 milhões de dólares. Já houve alguns desenvolvimentos, como seria de esperar. Parece que eles já desconfiam ao chegar uma pessoa que lhes fez o hacke e entregaram o caso às autoridades, pelo que consta. Mas, mais interessante que isso, parece que eles se calhar nem precisavam de autoridades para resolver o hacke. Já recuperaram, estava aqui o Riklas há pouco a dizer nem houve. 72%. Ou seja, como é que eles fizeram a recuperação, não é verdade? A verdade é que aí também estás a substituir umas autoridades por outras, não é? Pois, mas vamos lá então só explicar o que é que tem estado a acontecer nesta semana. que são os projetos que foram roubados, os tokens GERC20 em cima do Ethereum. A maior parte deles está a imprimir novas moedas para substituir as que foram roubadas e a bloquear as anteriores que estavam no endereço do ladrão, por assim dizer. Ou seja, como o Kiko estava a dizer, estamos a arranjar aqui umas autoridades que, pronto, não são propriamente privadas. Ou seja, não seria expectável de um projeto descentralizado existir uma forma de controle desta forma? Sim. Até me repetir. O que é que achas, Fiborgas? Mas, acho que foi um bocado o que tu disseste agora mesmo. Dependendo do projeto, obviamente, não é? Do que o projeto apregou ou do que o projeto diz que podem não fazer, lá está aquele poder do que pode fazer aos tokens. Ou seja, no caso aqui da CoCoin, eles quando dizem recuperados, não foi bem recuperados, eles pararam os contratos relativos aos tokens e criaram novas moedas. Ou seja, eles substituíram, no fundo, bloquearam os endereços, whatever que eles fizeram. Mas, no fundo, mostra que eles têm poder, pelo menos, para criar novas moedas e para bloquear as que já existem. O que torna aquilo, no fundo, um bocado contra o propósito, pelo menos, de alguns projetos, diria eu. Sim, nós estamos agora a falar disto novamente, mas já foi o que discutimos na semana passada. Sim. Que é, basicamente, os projetos não são assim tão permissionless como seria de esperar. As entidades têm permissão sobre o contrato para fazer o que bem entenderem, caso haja este problema. Ou outros problemas, ou até uma ordem judicial, pode existir este tipo de situações. Mas... Sim, exatamente. Tens alguma coisa a acrescentar, Ricos? Basicamente é isso. Enfim, uma solução meio amanhada que a Cocaine arranjou, em que, basicamente, está a passar as culpas ou a passar a responsabilidade por cima dos projetos que lista no seu site e a desresponsabilizar-se pelo hack que aconteceu na plataforma deles. Sim, mas os projetos também têm algum interesse em, se calhar, neste tipo de solução, não é? Porque, não sei, alguns deles se calhar iam ficar mesmo desfalcados, se não fosse isto, não é? Se não recuperassem estes fundos... Tem interesse neste tipo de solução se for a única solução, obviamente. Exatamente. Pois, mas qual seria a outra? Não é? Mesmo que enquanto... Não, mas mesmo que enquanto estes o culpado, achas que o culpado vai lhes dar a chave privada da carteira para eles irem lá recuperá-las? Sim, isto, tenho certeza, é a solução mais rápida para... E se calhar era única. E se calhar era única, não é? No limite, o gajo que os roubou pode sempre recusar-se a dar a chave. E, olha, boa sorte. Ficam lá. Ah, isto não perdeu todo ninguém. Isto me deixa de ser o dao a acontecer novamente. Pois, só que agora um rolo de banque das 100 ia ser mais complicado, não é? Não, estou a dizer o dao na forma de que... Exato, na forma de governação. Na forma de governação, exato. O dao não existia uma chave mestra, portanto, teve que existir mesmo um rolo-back no Ethereum, que nunca mais voltou a acontecer, ainda bem. Mas, neste caso, a solução que os tokens, ou que estes projetos encontraram, foi fazer uma espécie de dao em que eles alteram o contrato de forma a desfazer o que foi feito. Exato. Fazer uma espécie de chargeback. Pois. Agora era castilho se eles recuperarem os fundos, o que é que eles vão fazer depois? Pá, supostamente... Vamos esperar para os próximos episódios. Não, mas supostamente aqueles tokens já não são utilizáveis, digo eu, não? Ou não deverão ser? Estão bloqueados para sempre. Exato, exato. Não deverão ser desbloqueados. Da mesma forma que os bloqueiam... Exato. Exato. Sim, podem, mas isso não... Exato. O precedente aberto. Em teoria não vão fazer, não é? Agora que imprimiram novos tokens para substituir aqueles. Mas em teoria tu dirias que algum destes projetos que criou novos tokens teria alguma policy, e alguma regra escrita de alguros num documento deles a dizer que em caso de sermos haqueados vamos criar novas moedas? Não, óbvio que não, mas também não tinham nada escrito, nem nada pensado, digo eu, para se um dia como eu imagino, alguns desses projetos devem ter perdido 50%, 80% de todos os tokens que existiam. Certo, certo. Até mesmo os donos dos projetos, os donos, por assim dizer. Exato. Pois, óbvio, mas de repente, o que é que fazes então com o projeto? Continuas com os 20% que não foram roubados? Pois, eu não estou... Sim, eu não digo que isto é uma má solução. Sim, era a única. A questão é que a maior parte destes projetos a maior parte destes projetos não precisavam de ter um token descentralizado para nada. Ah, se apanharia a dinheiro. Exatamente. A questão de teres um token descentralizado que na altura que eles que estes projetos iniciaram era a melhor forma de angriar dinheiro. Sim, mas quem os comprou, pronto, foi nessa promessa e tinha-os ali guardados para um dia letá-los fora. Mas tu podes entrar num projeto tu podes entrar num projeto deste género que não tem um token descentralizado e tens na mesma posse de alguma coisa. Claro. Tu vais imaginar para aí o Kickstarter, por exemplo? Sim, mas repara, mas neste caso aqui será que o precedente que se abre qualquer roubo que exista de tokens pelo menos aquelas em que é possível fazer este tipo de ações? Será que elas vão ter que fazer? Pois vai, mas repara, mas que tipo então de eventos é que vão ser eventos que vão fazer o trigger a isto? Ou seja, vão despletar este acontecimento? Qual é que vocês acham? Acham que é só um roubo do McChange? Ou por exemplo, um founder fugir com um token? Pois é, agora lá está. Qual é que é a linha? Onde é que acaba? Pois, exatamente. Aí é que está. Isso agora é perigoso, porque eles podem fazer claim que qualquer coisa é um roubo, não é? Estás a fazer uma pergunta muito difícil. Mas é assim, lá está, isso também só é um plano se depois eles planearem bloquear agora e mais tarde desbloquear os fundos. Só aí é que isso lhes serve de algo. E depois ficaria nas mãos da comunidade de fazer o policing de quais é que são os endereços bloqueados e se continuam bloqueados. E acho que é o que vai acontecer agora com estes projetos. Mas eles também não poderiam bloquear, por exemplo, um endereço qualquer. Imagina que eles têm uma disputa com alguém que tem tokens. Eles simplesmente bloqueiam o endereço de usar os tokens. Pois, sim, mas isso pode se tornar público e mais à imagem. Sim, sim, pode, sim. É verdade, mas não é fácil. Sim, mas sim, é possível de um plano, não é assim tão fácil. ou então isto evolui para contratos que depois não dá para fazer isso. Pronto. Pronto, final. Isso não devia-lhes acontecer. Para bem, só te faz sentido ter um contrato se o contrato em si não tiver permissão para fazer isto. Senão, qual é a tua vantagem em teres um contrato? Pela transparência? Ah, exato. É mais pela transparência. Mas tu consegues ser transparente se não houver enforcement o contrato não serve nada, não é? Se tu sabes que uma das partes a qualquer momento pode alterar o contrato, o contrato não é um contrato. Claro, exato. Isso é a única questão que eu ponho. É só um papel. Exato. Pois, isso realmente é uma boa questão. Pois, o clame é esse. E é o precedente que abre isto daqui. E agora, a meia parte dos projetos que têm possibilidade estão a fazer isto. Então, e se houver se existir um projeto que tem possibilidade e não o queira fazer? Isso é uma boa escolha, digo eu. Mas, sei lá. É ser altruísta e perder o dinheiro e pronto. Não. Ou abandonar o projeto. Pronto. Malta, temos pena. Tentamos. Correu mal. Siga para a próxima. Não, não é sequer abandonar, não é? Podem simplesmente dizer olha, temos pena, vamos socializar as perdas. Nós perdemos também. Por exemplo. Vocês perderam, nós perdemos. Vamos continuar em frente com menos tokens. Pronto. Mas, a nível legal, será que eles não podem depois ser responsabilizados por não quererem ter feito essa alteração? É a mesma coisa. Se tu prejudicares alguém podes ser responsabilizado, podes ser processado. A questão é, tu tens a faca e o que é? Tens a possibilidade de reverter um hack e a maior parte dos projetos escolhem fazê-lo. E tu, por uma questão de purismo, dizes que o teu projeto afinal não vai nessa. Podes ser responsabilizado por não estar a fazer algo que podias estar a fazer. Pensando nesta faca. Mais ou menos, porque se tu disseres que não estás a fazer isto de antemão, pá, já é do conhecimento geral, não é? Ok. Digo eu, digo eu. Aqui o problema é que a própria Exchange está a forçar que os projetos se responsabilizem. É simples. Aí a própria Exchange está a exigir. Pois, porque senão não os lista mais. As duas, uma, ou quem hoje interessa que foram roubados, ou então deixam de listar a moeda. Pois, exato. Há uma escolha no fundo. Uma chantagem no fundo. Sim, uma chantagem. Então até logo, não é? Pá, pois. Mais segura. Tem que arranjar uma Exchange mais segura. Mas por exemplo, eles estão na Exchange errada, não é? Não garante a segurança que é necessária. Mas, pá, pois sim, sair da questão da segurança é óbvio, não é? Porque se não geras não te você já queres. Não é? Tipo, é, isso parece óbvio. Mas, pá, mas por exemplo, mas não, eles não triunfam. A responsabilidade funciona sempre em dois sentidos e isso é como a questão dos contratos, não é? E era aquilo que eu estava dizendo no episódio anterior, pá, se querem nem em contratos compliance, então também temos que ter as empresas que estão por trás dos contratos a ser compliance e nestes casos têm que se assumir. Pá, se calhar é o que está a acontecer. Estás a falar nisso, mas agora temos os Uniswaps e os Uniswaps da vida. Mas na altura que a Qcoin listava a meia parte desses projetos não havia Uniswap, era o único sítio que existia para ter já alguma liquidez. só a ver um é sempre estranho, não é? Se calhar já diz muito. Não, não era só o secundário, o principal era a Binance e depois veio a Qcoin fazer de cópia. Exatamente. Os tokens mais guardados não aceitavam. Pois é isso. Os projetos não deixavam estar dependentes, estavam extremamente dependentes da Qcoin. mas foi uma escolha deles, não é? E na altura foi a melhor escolha que fizeram? Claro, claro. Era o que havia. E se calhar era na esperança depois de vir a ser listados outros sítios. Não aconteceu. Sim. Mas o Nostens vem essa migração para alguns desses projetos para a Uniswap por exemplo os que são baseados em Ethereum? Eu acho que o Uniswap é sempre uma boa opção. Aliás, acho que o Uniswap tende a ser o melhor projeto dentro dos projetos que são trocados dentro do Uniswap. Mas está longe de pelo menos ser barato. Sim, sim. Eu percebo. Eu percebo. Em termos de preço tem o custo para os utilizadores. claro, obviamente que sim. É extremamente caro que tu fazes uma troca. Quer dizer, se queres comprar imagina 5 euros de um projeto. Ah pá, aí esquece. Pois pá, gasto tanto de uma compra como no... Depende, mas sim. Mas sem dúvida que é uma ótima alternativa e espero que a evolução venha a ser mais positiva nesse aspecto de teres uma exchange descentralizada ou mesmo como é que ele se chama? Os Atomic Swaps venham a ser mais mais usuáveis? Deixa-me fazer uma pergunta para o Viz. Sim, se tivéses Atomic Swaps depois é que podes ter finalmente contratos perfeitamente descentralizados porque a Uniswap em si também é um ponto de centralização e pode acontecer coisas estranhas. Mais ou menos o Uniswap é um ponto de centralização mas o contrato funciona de forma descentralizada. Exato Tu, no caso, pode analisar o quad e... O que pode acontecer é de a OS e teres acesso à interface. Exato, isso pode acontecer, sim. Mas continua a funcionar, não é? Não sei se é quanto continua a funcionar. Sim, ok. Mas aqui a questão é isso se calhar vai abrir uma porta para um mercado um bocadinho diferente que é tu podes ter Wells que Wells, ou seja, o pessoal que tem muitos tokens desses projetos que simplesmente decide competir quase com a empresa mãe, não é? Se tiveres muitos tokens consegues dar liquidez ao Uniswap, por exemplo, pode-se tornar um mercado até trateiro, digo eu. Sim, certo. Mas isso podia acontecer na Coen igual, não é? Não, como? Com a centralização dos tokens, não é? Se alguém com muitos tokens lá também domina o mercado. Sim, sim, eu não digo que não mas tu aqui tens um... Só lá estás só estás citado num sítio. Sim. É só por isso, é só por isso. Sim, tu podes sempre fazer puxar o preço para cima ou para baixo não estou a dizer o contrário mas tu aqui tu consegues também providenciar a liquidez e ganhar com isso, não é? Tens a vantagem. Só por isso. Certo. E existe outra outra questão no Uniswap que nestes projetos foram aquiados que é... Quer dizer, eles, os projetos estão a devolver as moedas ao exchange, não é verdade? Sim. O que é que aconteceria e é se não aconteceu às pessoas que estavam a dar liquidez na altura do AC e em que as moedas foram despejadas no seu endereço? Na sua... Prontos, na posição que tinham aberta. Não poderá ter havido aí uma quebra de... Não, porque digo eu que estes tokens novos não sei se são como aos outros, não é? Sim. acho que aqui já estamos a falar se calhar um pouco fora do nosso conhecimento. Pois, não sei. Não é isso. E se calhar eles conseguem... Eles devem conseguir olhar para que bloco é que eles querem copiar em termos de informação, não é? Exato. Deve olhar para o bloco em que o ECA acontece, ou no bloco muito atementante, ou assim. Exato. Fazer um snapshot ali e depois... Exato. Exato. E depois devolvem. Igual, não é? Exato. Deve ser algo assim. Talvez, mas é sempre perigoso a partir do momento que tens um contrato que continua a correr e tu estás a fazer alterações uma coisa que aconteceu num bloco anterior e já tens transações em cima. Sim. Vai haver alguns que vão ficar a perder qualquer coisa com isto. Exato. Mas pronto, é o que é. Isto é... É o drama da Keycoin. Vamos ver para a semana se há mais desenvolvimentos. Isso. Por falar em dramas, parece que alguém foi preso esta semana. Ou aliás, esta semana não, no final da semana passada. Parece... Ah, parece que mais do que alguém, mas... Está bem. Mas vá, continua. Peço desculpa. Saiu uma informação, sai uma informação. Parece que a Bitmax foi acusada de operações ilegais nos Estados Unidos. O que levou à atenção de um dos fundadores, penso. Correto. Correto. Continua. Está tudo bem. Então, o que é que aconteceu, Ricohas? Conta a gente. Mais fácil. O que aconteceu, basicamente, é a CFTC... O que é a CFTC? É pá, a CFTC... Tipo a CMVM. É a Commodity Futures Trading Commission, não é o equivalente à CMVM. CMVM, ok. A Comissão dos Futuros. Exatamente. É só a Comissão de Negociação de Futuros de ações e de commodities, ou seja, de outros tipos de ativos nos Estados Unidos. E, então, a CFTC basicamente abriu uma ordem judicial contra a Bitmax por causa de operar ilegalmente a Exchange. dado que ela nunca se registrou com a CFTC, é suposto uma Exchange de produtos futuros registar-se com a CFTC para servir clientes dos Estados Unidos. Não parou de deixar de servir clientes dos Estados Unidos, dado que se não se registrou deveria ter o feito. E, basicamente, sim, não tomou os devidos cuidados, não tomou os devidos cuidados, dizem eles também, em operações de branqueamento de capitais, que aqui já é um pouco mais difícil de provar, mas, enfim, eles lá não fazem as suas provas. Não, porque lá está, o problema é que a BitMEX não fazia a identificação dos clientes e a única identificação que fazia era por IP e por IP havia muitos clientes dos Estados Unidos que simplesmente usavam uma VPN e continuavam a fazer o training na BitMEX. lausible deniability, não é? Para se safar. Eu percebo, mas, ao mesmo tempo, eles não tinham fiat, isto era tudo cripto. É tudo cripto, sim. Pois, por isso, eu percebo um bocado a ideia deles, não é? A ideia de quem? Em teoria, da BitMEX, se operas um site na net em território, digamos, neutro, que não pertence a uma só jurisdição, não é? Em teoria, estás a bloquear os IPs americanos. Estás a cumprir qual é? mas não estás. E há provas que não estavam e que estavam a facilitar o acesso a americanos, inclusive. Pois, imagina, eles fazem KYC, IML e bloqueiam endereços americanos estão a partir do pressuposto que quem entrar não é americano. e se for eles não têm como saber, não é? Não, isso é tudo em teoria, isso é tudo a tua presunção e aquilo que está. Sim, digo eu, não é minha, eu suponho que foi a deles. Não, isto é a tua presunção, não é? Pronto, depois a deles foi, olha, ok, vamos dizer isto mas vamos fazer o contrário, basicamente. Aí é que está o problema, não é? É que depois há e-mails que a CFTC já teve acesso em que basicamente eles dão acesso privilegiado à malta dos Estados Unidos sabendo que são dos Estados Unidos e os fundadores empregados de topo vão a romper com as próprias regras que se implementaram. o erro deles era estarem a própria empresa sediada nos Estados Unidos porque se não estivesse... está sediada nos Estados Unidos, está sediada nos Seychelles. E mesmo assim, pois ok, continuam a ser americanos a usar a plataforma. Exatamente, aqui o problema é quem é que utiliza a plataforma? São americanos. Vocês deixam americanos utilizar a plataforma? Em teoria não, mas na prática sim. Pois, ok. É aquela questão de... Se deixam, têm que cumprir as regras dos americanos, tal como têm que cumprir as dos portugueses se lá tiverem portugueses, etc. Exato. Pois é, tal coisa é... querem ter os clientes, mas... pelo menos oficialmente dizer que não os podem, não os têm. Querem sempre o melhor dos dois mundos, pá, infelizmente não dá. Pois, é isso. E então esse um dos fundadores, não é? Estava lá, nos Estados Unidos, foi... Era o CTO, o Chief Technical Officer. Basicamente era o único que ainda estava nos Estados Unidos, que os outros já tinham todos saído. E outros foram mais perto. Em Singapura, na sua piscina, quando recebeu as notícias. E o outro, já não sei onde é que ele anda, acho que é a Hong Kong. O BitMEX continua a funcionar. Continua a funcionar 100%, não teve qualquer falha. É um bocado. Aliás, ainda processou mais levantamentos do que era suposto para provar que realmente não tinha havido nenhum problema. Em termos operacionais. Uma coisa interessante da BitMEX, já agora, que estávamos a falar da Qcoin, eu acho que eles nunca foram hockeados e uma das razões para eles, mas até agora ainda não terem sido, não quero dizer que não possam haver a ser, é que não têm levantamentos automáticos, como é normal, das corretoras. São todos especificados, normalmente. Exatamente. Existe todos os dias uma única transação, quer dizer, uma única transação, não sei se é uma única. Não, não é uma única transação, é um único levantamento. Um único levantamento. Um levantamento, vá. e é feito com multisig, duas pessoas, não é? Em princípio, sim. É feito com multisig, se é com duas, se é com três, se é com cito, aí já não faço a mínima ideia. Eu li isso a alguns, que era uma multisig, dois, mas, seja o que for. Pronto, esses dois não foram presos. Prontos. Ou melhor, nenhum desses dois foram presos. Nenhum desses dois, exatamente. Eram os três e os dois que ficaram foi o suficiente para continuar a processar as transações. E já achaves. Não se sabe. Pronto, depende do processo deles. Então, e agora, o que é que achas que vai acontecer, Riclus? O que é que vai acontecer? O que vai acontecer? Nada. O pior já aconteceu, que é, basicamente, a malta que estava a treinar forte na BitMEX, muita dela saiu de lá. Tiveram saídas de 250 milhões de dólares no dia em que saiu essa notícia. Muita fruta. E as outras exchanges estão-se a aproveitar da mama. Estão a dar promoções e tal. Que é para a malta ir mudando de mercado e aproveitar enquanto a BitMEX está em baixo, para ver se, em baixo, como quem diz, com notícias negativas. Exato. Para tentar deixar alguma cota de mercado. Sim, mas o mesmo que atraiu para lá muita gente, não é? vai continuar a ser a atração, não é? Ou não ter KYC. Pois, é sim. Segurar alguma malta lá, digo eu. não, não, continua a haver imensa gente, continua a ser a segunda ou terceira maior exchange de futuros. De futuros, de derivados. Agora, a questão é, eles, em teoria, estavam a fazer já um processo de KYC AML, parece que estavam a adivinhar, ou assim, e estavam a fazer um processo de KYC AML para migrar os utilizadores todos, aos poucos. Pode ser que acelere esse processo, aqui o mais provável, diria eu, é acelerarem o processo, responder, de implementação de KYC AML, isto só eu a fazer futurologia. Responderem ao processo da CFTC, em princípio ninguém vai ficar preso muito tempo também, pagam uns tantos de multa, se precisam alguns 100 milhões ou mais, ou o que é que seja, que não lhes falta de dinheiro, e voltam a operar depois de pagarem as multas devidas, e depois de estarem devidamente licenciados, pronto. Voltam a operar mais ou menos, não deixa... Sim, mas se não este salta a metade da multa fora... Passam a operar de forma mais legítima, se aguentarem mal está suficiente, não é? Sim, até lá, não é? Até agora estão a aguentar. Quantos é que ficam, quantos é que não ficam? Eu acho que o cenário mais interessante é se o que eu estou a dizer não acontecer, que é, se eles não quiserem acatar com processos de KYC AML, etc., não parece interessado. Sim. E vai ser interessante porque o domínio da BitMEX pode ser bloqueado muito facilmente que o registro deles é nos Estados Unidos. Ui. E basicamente começam a fazer como a Paratubay e a mudar de domínio de Assíndia não. Pois. Passam a... Um DNS direcionar e pronto. Exato. Ou registram um namecoin e sigam. Passam a andar foragidos. Isso é capaz de não lhes interessar muito porque daí iam perder bastante... Iam perder bastante desutilizadores. É mais fácil chegarem a um porto, vai, chegarem a um acordo. Exatamente. E até para a pessoa que está presa, vá, se calhar, dá jeito. Dá jeito pagar uns milhões e sair da prisão. A gente, como é que é conhecida por outras coisas? Até estava alguém a comentar que é estranho eles terem sido apanhados por causa disso, que eles têm a... Especula-se, vá, que eles fazem trading contra os próprios docedores. Estou certo? Epá. Ser um notícias sobre isso? Sem isso de uma coisa que change. Sim, mas isso aí não é certo, não é? Ser um tipo de rumor, só. É, especulação. Exato. Especula-se que quando existe muito movimento aquilo deixa-te... Deixas de conseguir entrar num exchange e afins. Sim, exato. E há uns flascais manhosos e tal. Exato, exato. Para uma corretora que já funciona há uma carreira de anos e faz milhões... Continua com problemas de escalabilidade. Exato. É verdade. Quando os problemas de escalabilidade jogam a teu favor. É sempre bom. Exato. Então, já agora estou falando na BitMEX mais um pouco. Eles fazem então os futuros, não é verdade? e eles permitem alavancagens extremas. Acho que é 50 vezes o máximo. Ou é mais? Ou é 100? É 100? É 100. É 100. Ou seja, por cada euro que nós investimos conseguimos fazer um... uma troca, um trade, como se fosse 100 euros. o que faz o que faz aquilo oscilar de caraças e quando existe um bocadinho de movimento para cima ou para baixo ou ganhas muito ou és logo liquidado na tua posição que é o mais provável. Para quem quiser utilizar a lavacagem de 100 vezes. Exato. Sim, faz aquilo tipo uma lutaria no fundo. Sim, sim. É uma espécie de lutaria. Eu acho que estávamos a falar de eles terem problemas nos Estados Unidos. Eu tenho a ideia que nos Estados Unidos já não sei onde é que li se calhar que posso estar a inventar mas que o máximo permitido de alavancagem era 20 pesos fazendo-lhe 5. Alves para produtos tradicionais mas tens imensas plataformas ou seja, existem mais. Podem não trabalhar com clientes dos Estados Unidos que lá está que é o essencial mas que fazem trade de produtos dos Estados Unidos e com mais alavancagem que isso. Agora pois acho que não trabalham é com clientes dos Estados Unidos se calhar clientes dos Estados Unidos só podem ter no máximo 20 é possível em Portugal só podes ter no máximo 5 em teoria. Pois eu tenho a ideia que é 20 não estou a confirmar dados estou a dizer de cabeça mas tenho a ideia que existe pelo menos um limite sim sim isso é completamente normal não te sei dizer não te sei dizer se é e qual é mas pronto lá está em Portugal também tens o limite de 5 mas depois podes aceder a plataformas que estão noutras jurisdições e podes ser cliente delas e jogar com alavancagens muito superiores. Exato. Já agora eles tiveram problemas por operar nos Estados Unidos Riclus se tu quiseres vender OTC para os Estados Unidos tu podes ou tens também que tirar a liquidade? Não posso não posso não tenho licença lá precisas de uma licença federal federal ou estadual federal é mais fácil entre aspas ser um money service business nos Estados Unidos Ok faz sentido Nós não vendemos a clientes que residam nos Estados Unidos Já tiveres tentativa Se tu tiveres licença para um Estado depois podes operar em qualquer Estado Não Só com a Federal Mas duas uma ou tens ou tens uma licença federal ou tens uma licença Estado a Estado Ok O Coinbase por exemplo tem uma licença Estado a Estados que tem Cracken tem uma licença federal Pois E estás em Nova Iorque Pois estás em Nova Iorque que parece que é ao fim do mundo em termos de licença Certo Sim Mas o Brasil vai ao Minks e não sei o que são superiores favoráveis Ok Kiko Neste momento Depois tens outros Nova Iorque é que é uma licença má mas depois tens tipo acho que é Wyoming e outros que têm legislações super crypto-friendly Sim Acho que até aceitam Bitcoin como impostos ou algo assim Exato Já que estamos a falar dos americanos se eu também me noticiaste esta semana de que isto foi o West Treasury que lançou um PDF um papel mas um papel são só maféis em que diz que as pessoas que pagaram ransomwares podem incorrer de terem feito uma ilegalidade já agora falar do ransomware se calhar os nossos ouvintes a maior parte sabem o que é já devem ter passado a conhecida alguém que passou por isto até acho que já falámos disto é quando um hacker bloqueia entra no nosso PC e depois de alguma forma o mais conhecido é o WannaCry que era conhecido por codificar o disco inteiro e depois podia o chamado ransom um resgate em bitcoin para poder para dar a chave de descodificação do disco e existiu muita gente com o seu PC todo codificado especula-se que terão que este ransomware terá afetado cerca de 300 mil compradores é muito computador eu pessoalmente também conheço pessoas que foram que foram apanhadas com isto e tiveram de comprar bitcoin só para desbloquear o computador é o que faz meter backups e mesmo serviços de backup também foram à vida a questão aqui é que estes 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 podem estar em jurisdições em que os Estados Unidos têm um bloqueio como é o caso de Cuba ou da Coreia do Norte e o WannaCry em específico parece ter ligações com a Coreia do Norte e uma pessoa nos Estados Unidos ao estar a fazer um pagamento para um desses países está a incorrer numa ilegalidade a violar a lista de sanções internacionais exatamente já já não bastava estas pessoas terem terem o seu PC todo codificado agora não estou sujeita já sim em teoria também foi desenvolvida pelo governo deles por isso é um bocado irónico a volta que isto te deu sim mas vejo é chato não é? mas enviar dinheiro para um endereço não sabes lá para onde é que é aquele endereço por aí é do Norte ou do Trump não é algo que as pessoas devam sequer preocupar é de certeza sim acho que foi mais uma notícia acho que a maior parte das pessoas podem continuar a dormir descansadas mas não deixa de ser irónico mas só o facto de haver um papel oficial a apontar isso já deixa deixa com um pouco pelo menos a mim deixaria com um pouco de receio mais uma razão opa eu sou eu gosto de estas coisas quando meto governos e polícias e caraças tenho uma diferença mais um caso pronto vocês querem comentar mais alguma coisa disto? desse não acho que não estou mais a comentar mas se calhar posso dar uma outra notícia meio relacionada diz lá em americanos também? não não mas é relacionado com ameaças para as autoridades a Europol lançou o seu internet crime report organized crime threat assessment deste ano e diz que as carteiras de de cripto como a a wasabi ou a samurai são ameaças que são crescentes estão cada vez a ser mais usadas sim são cada vez mais usadas ao lado dos mixers tradicionais de BTC e depois em footnote aparece que o Moner também é utilizado sim parece que essas carteiras estão a ser bastante estão cada vez a ser mais usadas na dark web pois progressível é isso há pouco também e Moner está em claro crescimento como moeda privada mais usada na dark web logo a seguir ao dash ou aliás logo a seguir ao z cash e ao dash mas acho que ainda o maior volume ainda continua a ser a Bitcoin ainda assim nos é com z cash e dash a seguir a Moner a seguir a Moner exatamente é o que tu querias dizer não foi isso que eu disse não disseste o contrário mas está tudo bem está tudo ótimo vou ajudar só pois basicamente é isso a malta das policias está mais alerta e os mixers podem mandá-los abaixo mas as carteiras não fazem a mínima ideia como é que estão de lidar com elas o software é descentralizado quando é realmente descentralizado não há forma de azeitar abaixo temos bem é verdade eu acredito que o o Asabi tem uma espécie de pools de liquidez que são subjetíveis a serem pelo menos a serem meio calderabadas mas pelo menos estou a dizer isto de cabeça para valme para questionar-me mais podes podes estar a dar a dar-te demasiada liquidez à pool e a partir de aí tirar alguns dados ah de anonimizar porque o é demasiado centralizado exatamente alguns utilizadores tenho a ideia que o samurai nesse aspecto é melhor e pronto é isso mas também nunca usei nenhuma nem outra mas parece que funcionam eu diria que as duas funcionam bem para isto começar a aparecer em relatórios policiais é porque funcionam bem estão a fazer o seu serviço exatamente estão a fazer o bom trabalho já agora o IRS americano voltando aos americanos parece que pagou pagou isto já é uma notícia com umas semanas mas parece que eles já delegaram à Block Analysis 650 mil dólares para tentarem de anonimizar o monero o que é interessante apareceu a Cypher 3 a dizer que tinha conseguido uma semana ou duas depois não, não ao contrário a Cypher 3 apareceu foi antes sim, sim e depois o IRS apareceu ainda oferecer mais um bounty depois a a Chain Analysis disse que conseguia não, eles aceitaram exatamente se a Cypher 3 já conseguisse acho que não precisavam de estar a oferecer mais dinheiro para tentar fazer algo mas pronto concordo sim, a Cypher 3 pelo que eu percebi o que consegue fazer é muito target tipo em teoria o que eles conseguem fazer não é fazer um scan à rede e de anonimizar tudo é tendo um alvo muito específico e usando bastante offshendata correlacionar e depois usando algumas técnicas de relacionamento dentro da chain de moneiro depois conseguir por aí chegar a alguém muito específico mas não é um de anonimizar mais à rede por assim dizer como consegues fazer sim, é só transações específicas e em casos muito específicos também certo sim existem eles não é? sim existem eles a Cypher 3 foi entrevistada para um grupo de moneiro já falámos disso aqui exatamente e eles lá explicaram o que é que tinham feito se calhar deixamos depois novamente o link para ouvir podem ir ver aos episódios passados exato então vamos andar temos aqui ainda mais de um quarto de hora para aí vamos falar só um bocadinho de masternodes não vamos falar o Macafi é do Macafi pronto então vamos falar primeiro do Macafi claro o grande Macafi é está ele está quase falta pouco pouco tempo para ele ter que ir à televisão comer uma coisa já passou acho acho que até o final de 2020 era? era sim e na esperança e na esperança pode ser que ele consiga na esperança que ele vá a comer uma coisa vai a comer uma coisa no canal de televisão eu não quero que ele coma nada era muito bom sinal aí queres que ele tenha razão sim era quanto? 200 mil? 500 mil? 500 mil? meio milhão por bitcoin? por inguidão? ele em 2018 disse que se o bitcoin não estivesse nos 500 mil dólares que ia comer uma parte do corpo dele na televisão nacional ainda há quem ele leva a sério mas vá eu eu não admirava nada que ele visesse o que disse que ia fazer para não só quero atenção não só quero atenção então Rícolas fala-nos lá do Macafi o que é que lhe aconteceu? isto é uma notícia quintinha acabou de sair antes que me falhas a gravar é verdade eu avisei tiveste tempo de ler? estás a ler? não, não tive tempo de ler muito sinceramente a única coisa que eu vi foi que a SIC estava a processar o Macafi por causa de ter andado a pampar Icos em 2007 e 2018 e a dizer essas coisas para a televisão e enfim e sem dizer quanto é que estava a receber desses projetos era um publicista desautorizado digamos assim de projetos de investimento que deveriam de ser escrutinados pela SIC norte-americana eu nem sabia que isso diz que ele foi preso em Espanha é preso na terra dos nossos irmãos é o que diz aqui não é ele estava lá em Espanha exatamente ele se quer está aí a pé de Tito não está aqui ele supostamente estava em em localização não não reparei sequer não conhecida ah mas acho que o gajo fez anos e foi para lá e disse depois no Twitter que estava em Espanha estamos lá esquece-se mas quer dizer ele foi preso lá o que a gente diz realmente é que ele foi preso lá por alegada evasão fiscal sim que isso era o que ele já tinha ele já tinha essas alegações antes ele já estava a poder ir ao Fisco há muitos anos e então quero dizer que basicamente a Espanha cooperou com os Estados Unidos e olha Tunga temos aqui alguém para se ajudar a procurar que parvalhão o gajo estava tão bem na ilha dele isto é para ele aprender a não ir a Espanha se fosse vir a Portugal estava ali no Belize controlava ali aquilo tudo será que ele vai conseguir ele a Portugal meter o nome daqueles voos dos Açores na base das leves nunca mais ninguém ouviu falar dele pois falando no Mecafi o que é que aconteceu e o que é que é isto que o Rico estava a dizer o Mecafi em 2017 descobriu a moeda e ela subia logo duas três quatro vezes se não fosse mais e então começou a angariar a angariar projetos que lhe pagavam que era para ele dizer o nome do projeto e o projeto subiu e tornou-se uma uma espécie de ritual diária mas isto é giro só desculpa interromper mas é giro que esta notícia era tão fresca que ela mudou de título lindo mudou foi foi por isso é que eu não estava a ver a mesma coisa que vocês estavam a ver ainda tenho aqui o título Sec, Calix John McAfee mas o título é John McAfee Arrested in Spain on US Criminal Chargers o link é o mesmo mas o título é diferente desta é que ela não estava à espera é fake news isto é tudo fake news pois também está a sujeito ainda mais da Quintesk não a Quintelagrafa é que é pior é a Quintelagrafa é que é pior Quintelagrafa é onde o Fubrocas vai buscar a informação dele exatamente sempre por acaso já escreveu os artigos para lá já escreveu os artigos para os garros já tenho de admitir estás farto de espalhar artigos de informação falsa para a gente exatamente a gente vai sempre a fazer outros cheques das fontes sempre que eu posso eu partilho péssima informação acho que sim acho que é a melhor estratégia é um hábito é um hábito já mas vá tiras uma pausa aqui para o Cripto Café claro obviamente pronto é isso não é muito rompido mas acho que já tinhas também mais ou menos sim já tinha terminado sim 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 os projetos pagavam-lhe o homem dizia o nome e aquilo se via umas poucas vezes eu acho que eles chegavam a receber 100 mil dólares lembro-me de haver um projeto qualquer a queixar-se mas era muito caro pois não sei se a queixar-se era muito cara se era outra coisa qualquer se era mesmo só porque era pago e que não era moedas que ele tinha eu acho que era mais isso era tipo então mas este gajo está a fazer promoção a projetos que ele nem sequer tem as moedas está a ser pago para isso é isto então mas e agora ele está a ser acusado por causa disso pronto pronto mas afinal tinham razão sim quem diria vamos ver vamos ver né nunca espero até prova em contrário e essas merdas mas pronto mas vocês acham que seria possível por exemplo os gajos fazerem tipo isso para qualquer qualquer promotora de qualquer projeto seria seria tipo uma ou será que fazem mais isso perfeito sim sim é legal tiveste imensa imensa ai imensa gente do Bitconnect a ser presa por causa disto sim sim mas mas repara quando foi demonstrado que era uma fraude a mamãe fazia promoção lá nos Estados Unidos pois mas repara mas o ponto é ser uma fraude mas imagina há projetos que ele pode imagina que ele fez que ele fez sei lá a pump de um projeto qualquer que não era fraude pá imagina que o projeto era fraude nesse caso no caso dele também o estou a acusar ou seja a acusação é por causa dele ter feito isso independentemente se o projeto é bom ou mau isso não parece que é bom ou não aqui o que importa é que o projeto pudesse ser classificado como uma security pois ok mas isso são quase todos certo mas enfim e que depois não diga que está a ser pago para isso e que faça a publicidade mas isso também mas isso é quase todo imagina que quase todos os youtubers fazem isso por exemplo exato e podem vir a ser responsabilizados por isso pois olha essa que eu não sabia sim ou então por não ter declarado esse dinheiro se calhar exato também se calhar está pampar shitcoins se calhar não é legal o que é legal o que é legal é não pagar impostos sobre os teus ganhos normalmente é o que eu os costumo chatear é se eles não ganharem nada com isso mas se tu ganhas se eles também não ganharem mas você ainda quer ganhar dinheiro para pampar shitcoins e não nos disse nada lindo eu tenho a dizer que não vou ter falado dos vossos projetos antes que eles venham atrás de mim também nunca se sabe não vou atrás da Cripto Café é possível quem ir por bem atrás da gente é um problema agora posso acabar com outra notícia a SEC o chairman lá o boss daquilo que é o amigalhaço da Cripta diz que está disposto a ouvir propostas de projetos que tentem tokenizar ETFs fazer e pronto de forma eficiente que é a parte chave da notícia que ele deu está disposto a ouvir propostas que queiram tokenizar ETFs ou outros tipos de instrumentos financeiros de forma eficiente mas nunca me pergunto o que é de forma eficiente? olha é que não seja um desperdício como tudo o que foi feito até agora ainda não houve um único projeto decente a fazer tokenização de alguma coisa no Montreal certo e ele está disposto a ouvir propostas de projetos que queiram fazer alguma coisa de jeito nesse sentido se forem mais scams não lhe interessa claro já agora estava a me lembrar estava a ouvir aquilo enquanto aqui antes de começarmos a nossa gravação tu partilhaste o podcast do POMP connosco tu ouviste o certo sobre stablecoins sim sim tens alguma coisa queiras falar do episódio que te lembres espera aí que eu vou ver o título e já digo qualquer coisa congressman Davidson K.L.T. Long and Adam Trayman on stablecoins portanto é assim eu não me lembro de nada em específico mas o que eles estavam a dizer ou o que eles discutiram ali é um pouco desmistificar os perigos que as stablecoins emitidas por entidades centrais podiam trazer para as moedas soberanas nomeadamente o dólar e estavam é pá é um episódio interessante porque tem ali pessoas bastante importantes tens a Kathleen Long que está no Wyoming a fazer o trabalhinho que já o Kiko aqui ressalvou que é bastante crypto friendly e tens um senador republicano que é sempre alguém com muita influência para fazer alguma coisa ser ouvida ali naqueles lados e então acho que é sempre bom quando tens este tipo de pessoas a dizer bem ou pelo menos enfim olhar para os projetos olhar para esse tipo de projetos a considerar exatamente tomar em consideração esse tipo de projetos para outros para outros outros eu estou e não me falta para entrar do episódio mas estou a achá-lo interessante estavam a falar das vantagens de ter uma stablecoin que é o facto de termos uma moeda que se comporta como uma moeda física e ao mesmo tempo é digital aquilo que nós estamos falando moeda física quando tu dizes aí moeda física é cash exatamente cash se comporta como o cash que basicamente tu tens algum nível de rastreamento mas não muito tens as entidades gestoras que são os bancos neste caso são as exchanges que podem bloquear o acesso a certas criptomoedas ou seja se tu entrares num banco com dinheiro marcado estás lixado e pronto basicamente fizeram esse paralelo com o dinheiro físico sim e garantem que uma unidade vale sempre uma unidade dois para amanhã não há uma oscilação no preço e essas coisas é trazer o dinheiro físico para o digital até agora nós temos uma ideia que o nosso dinheiro digital já é como o dinheiro físico mas não é bem assim o mais próximo que nós tínhamos era a bitcoin mas como é óbvio as stablecoins são ainda mais parecidas com sim 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 o dinheiro em mal do que a bitcoin em si o problema da bitcoin é a oscilação de preço e e pelo menos por enquanto a instalabilidade em relação à nossa moeda oscila muito oscila muito é a volatilidade então volatilidade exatamente era essa a palavra grande a ricos grande a ricos o que é que é ficar para lá já estou já estou aqui meio beba não posso não posso saber destas coisas bem minha gente vamos então começando a fechar a tasca foi aqui um episódio bastante rico em notícias e em americanos vou procurar emprego a Avitone também tem lá empregos americanos vindos da microsoft yes sir ouvi dizer vou minar monedos na pool.xmr.pt onde existe muitos monedos para serem minados e agora até sai bloco todos os dias o que é brutal é impecável e não se esqueçam de comprar bitcoins ou outras moedas superiores como o monero aqui é o nosso amigo Ricos todos os dias na Luso Digital Assets exatamente sobram todos bem-vindos está sempre ao se expor e até vos ajuda é isto por esta semana está tudo e bem-vindos para a semana até para a semana até para a semana até para a semana e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify YouTube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana até para a semana Tchau Tchau